Boa tarde, meus alunos do terceiro ano, meus amores, como vocês estão? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho de língua portuguesa com a professora Milka. Nós paramos no capítulo 3 da apostila, na página 64. Vamos pegar a nossa apostila, então, para nós trabalharmos o conteúdo, defendendo nossos direitos, a carta de reclamação. Vamos lá? Então, esse é o nosso conteúdo de língua portuguesa, defendendo nossos direitos, a carta de reclamação. Nós temos essa imagem, o papai sentado no sofá com a mamãe e a criança, a filhinha. E aí, na página 65, a gente tem algumas perguntinhas que a gente vai responder junto, e o que for de vocês, vocês vão responder com a mamãe e o papai em casa. Basculhando ideias. Por que alguns filmes, desenhos, livros, brinquedos e etc., não são indicados para a sua idade? Às vezes você pede para a mamãe, mamãe, compra tal coisa para mim. Não, meu filho, isso ainda não é para a sua idade, você não tem tamanho para usar isso. Por que que isso acontece? Ou quando você vai assistir um filme, por exemplo, e pergunta, mamãe, posso assistir esse filme? Eu falo, não, esse filme não é para a sua idade. Esse filme aí é para maiores de 14, né, maiores de 18, é para adultos, que são as classificações. Por que que isso acontece? Então, vocês têm que entender que alguns filmes, desenhos, livros e brinquedos possuem conteúdo que não é adequado para a idade de vocês, né? É um conteúdo inadequado para a faixa etária, ou seja, para a idade de vocês. Porque pode conter nesses conteúdos, nesses brinquedos ou nesses filmes, né, violência, matemática de adulto, que ainda não é para a idade de vocês, ok? A número 2, você já sentiu vontade de reclamar de algo que assistiu na televisão? Eu já tive vontade de reclamar, e você? Você já teve vontade de reclamar de algo que já assistiu? Se você já teve vontade, coloca sim, e por que? E se você não teve vontade, você coloca não. Número 3, seus familiares já reclamaram de algum produto que compraram e não gostaram? Agora, mamãe, papai já comprou alguma coisa e depois foi usar e falou, nossa, não era desse jeito que eu imaginava, eu não gostei desse produto. Se isso já aconteceu, você coloca sim e explica para a profe, escreve aí o que aconteceu. Se não aconteceu, você só coloca que não aconteceu. Quatro, no seu dia a dia, há coisas que você não gosta e que gostaria de pedir que fossem mudadas ou modificadas? Tem alguma coisa na sua vida, no dia a dia, no seu cotidiano, que você não gosta e você fala para a mamãe, mamãe, eu não queria que fosse assim, eu queria que fosse diferente. Então, aí, se você já passou por isso, escreva aí também para a profe saber o que foi que aconteceu. Na próxima aula, a gente vai corrigir essas atividadesinhas. Aí, nós vamos iniciar a nossa conversa. No nosso início de conversa, a gente vai falar de coisas bem legais, três filmes bem legais, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre sinopse. O que seria a sinopse de algo, né? Vamos lá, então. Sinopse, então, seria um resumo do livro ou de algo que você está assistindo, o filme, né? E que vai contar um pouco do que vai acontecer na história. É como se fosse um resumo do que vai acontecer. Por que a sinopse é tão importante, né? A sinopse é tão importante... A sinopse é importante porque ela vai... Antes da gente assistir algo, ela vai dizer para a gente se aquilo é para a nossa idade, Se a gente pode assistir, se vai ter cenas de violência, se não vai, né? O que vai acontecer naquela história, tá? Então, a sinopse é uma espécie de resumo, uma síntese de uma obra literária, científica e etc. A sinopse é também chamada de sumário, pois é também uma versão mais curta de um texto original, Não necessariamente um resumo, né? Para a gente fazer uma sinopse, a gente precisa prender a leitora, a atenção do leitora e a história. Então, tem que ser muito criativa, né? Se você quer que as pessoas leiam um livro, por exemplo, tem que interessar para as pessoas o tema, a história, tá? Fale muito em poucas palavras, ou seja, seja sucinto. Você precisa falar sobre a história na sinopse, fazer, então, o contexto geral dessa história, né? Não seja prolixo, né? Ou seja, não fale mais do que precisa falar, porque senão as pessoas não vão ler a história, porque vai estar tudo escrito na sinopse, né? Então, se você falar demais, para que eu vou comprar o livro, né? Se já está, você já está falando tudo. Então, a gente tem que falar só o necessário. Peça a opinião de outras pessoas e revise, e revise novamente a sua sinopse para que ela realmente dê certo. Então, aqui, por exemplo, na nossa pochila, nós temos três filmes, né? E temos a sinopse desses três filmes, tá? Se você perceber, ó, cada um desses filmes, ó, tem estrelinhas aqui, não tem? Esse aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco estrelinhas. O que significa essas estrelinhas? Significa que você aprovou o filme, se ele foi ruim, se ele foi bom, se ele foi muito bom, se ele foi um filme espetacular. Então, quanto mais estrelas, melhor é o filme, melhor ele foi classificado, certo? Nós temos aqui, divertidamente, temos os mínimos e temos o menino e o mundo, tá? Aí, ali, tem a classificação da estrelinha, ó, excelente, cinco estrelinhas, muito bom, quatro estrelinhas, regular, três estrelinhas, ruim, duas estrelinhas e péssimo, apenas uma estrelinha. Nos nossos filmes aqui, todos são bons, né, ó, um tem cinco estrelinhas, divertidamente, o outro tem três estrelinhas, certo? Ele é regular, então, né? O menino e o mundo tem quatro estrelinhas, então, ele é muito bom, tá? Vamos lá, então, é a essas sinopses, tá? A prof preparou aqui um videozinho pra gente poder falar um pouquinho sobre esses três filmezinhos, vamos lá. Então, o primeiro aí é o Divertidamente, né? Tem aí os detalhes, então, o filme Divertidamente, sucesso de público e crítica na Disney e LucasArts, né? Conta a história de Hilley, uma garota de 11 anos que enfrenta uma série de mudanças em sua vida. A principal dela foi sair de sua cidade natal, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos, para morar em uma longíqua cidade de São Francisco. O enredo se desenrola dentro da cabeça da menina, onde cinco emoções se destacam, a alegria, a tristeza, o medo, a raiva e o nojo. São responsáveis por processar as informações e armazenar as suas memórias. O desenho foi dirigido pelo americano Peter Docker, que procurou ajuda dos psicólogos e neurologistas na preparação do roteiro. Os sentimentos trabalhados no filme podem dizer muito sobre como você enxerga o mundo e lida com as coisas ao seu redor. Então, esse aqui é o resuminho, a sinopse do filme Divertidamente. Aí nós temos os Minions, também, é um filme muito conhecido, a maioria de vocês já deve ter assistido esse filme. A sinopse, então, dele é livre, né? Classificação livre quer dizer que é para todas as idades, né? De criança até adulto, todo mundo pode assistir. Então, eles são seres amarelos, milenares. Os Minions têm uma missão, servir os maiores vilões. Em Depressão, desde a morte do seu antigo mestre, eles tentam encontrar um novo chefe. Três voluntários, Kevin, Stuart e Bob. Vão até uma convocação de vilões dos Estados Unidos e lá se encantam com Scarlett Overkill, Sandra Bullock. Que ambiciona ser a primeira mulher a dominar o mundo. Então, o título original é The Minions, né? Da Universal Pictures, né? Então, esse é o resumo deste filme, Os Minions. Aí tem O Menino e o Mundo, tá? Esse é o filme que conta a história de um menininho. Também é de sinopse, a sua sinopse, o resumo. E ele é de classificação livre, então, para todas as idades. Um garoto mora com o pai e a mãe, em uma pequena casa no campo. Diante da falta de trabalho, no entanto, o pai abandona o lar e parte para a cidade grande. Triste e desnorteado, o menino faz as malas, pega o trem e vai descobrir um novo mundo em que seu pai mora. Para sua surpresa, a criança encontra uma sociedade marcada pela pobreza, exploração dos trabalhadores e falta de perspectiva. Então, olha que legal. Esses três filmes são maravilhosos, tá? Se vocês quiserem ir em casa, tentar assistir, né? Quem já assistiu um ou outro, assiste aquele que ainda não assistiu. Então, tá aí Os Minions, Divertidamente, e O Menino e o Mundo, também, que é um filme muito legal para a idade de vocês, tá? Então, a classificação livre significa que estes filmes são para todas as idades, tá? Mas tem alguns filmes que não são. Então, lá fala acima de 12, acima de 14 anos, para maiores de 18 anos. Então, quando vai passar um programa de televisão ou um filme, normalmente, lá, num cantinho da tela, fala. Este filme é para maiores de 18 anos. Ou este filme é de classificação livre, para toda a família, tá? É bem interessante a gente observar, então, esses pequenos detalhes, né? Porque eles fazem muita diferença depois na nossa vida. Então, aí nós continuamos na nossa apostila, falamos um pouquinho sobre os três filmes. E vamos aqui com umas perguntinhas bem legais, tá? O que significa a expressão classificação livre? Então, a prof já falou, né? Então, classificação livre quer dizer que o filme, ele é direcionado para todas as idades, né? Todos podem assistir este filme. Você já observou que há filmes com indicação de idade? Você respeita essa orientação? Normalmente, em casa, os pais, né, orientam seus filhos a assistir aquilo que é dentro da idade deles, né? Então, isso é muito importante, ouvir o papai e a mamãe quando ele fala que Olha, meu amor, este filme não é para a sua idade. Vamos escolher outro. É interessante a gente prestar atenção no que os nossos pais falam. Para que serve o símbolo estrela no final da sinopse? Então, tá aqui, ó. Para que serve, então, a estrelinha? Para classificar se esse filme foi excelente, muito bom, regular, ruim ou péssimo. Para isso que serve a estrelinha? Você gostaria de assistir a algum dos filmes da programação apresentada? Qual desses filmes que a prof falou para vocês, que vocês gostariam de assistir? Vocês vão colocar o nomezinho e dizer para a prof por quê. E se você quer assistir novamente um que você já assistiu, você pode falar o nome dele e explicar para a prof por quê. Então, sinopses. São textos curtos que apresentam filmes, livros, eventos e peças teatrais. Na página anterior, você leu o resumo ou as sinopses de alguns filmes. Qual o principal objetivo de ler as sinopses de um livro ou de um filme? É analisar detalhadamente os filmes? Incentivar a assistir o filme? Ou comentar sobre a vida dos atores e atrizes famosos? Qual será que é a correta? Vamos responder, depois a prof vai corrigir na outra aula. Quais são os personagens que estão mencionados aí em cada uma das sinopses? Para descrever alguém ou algo, utilizamos palavras específicas, que dão característica a pessoas e objetos. Marque nos trechos a seguir as palavras que têm a função de caracterizar. Então, vocês vão marcar, então, no texto, né, características que têm a função de caracterizar. Por exemplo, é uma garota divertida, tá caracterizando ela? Vocês vão marcar, tá? Vocês vão marcar lá no trecho, né, no trecho lá, as palavras que tá caracterizando, certo? Depois, você já assistiu algum desses filmes? Em caso da resposta sim, positiva, preencha as lacunas com as informações do filme. Você vai colocar, então, os filmes são, né, você vai colocar o nome do filme e vai falar um pouquinho sobre ele, tá? Só para explicar melhor aqui em cima, então, ó, você vai marcar nos trechos a seguir as palavras que têm a função de caracterizar. Por exemplo, Hillary é uma garota divertida, qual é o adjetivo dela? Divertir. Então, você vai lá no texto e vai fazer um tracinho embaixo de divertida. É assim que é para fazer, certo? Filmes com classificação livre, como os apresentados nas sinopses, em geral, não apresentam elementos prejudiciais a pessoas de qualquer idade. Na televisão, na internet, nos cinemas, contudo, também há filmes voltados para faixas etárias específicas. Você já viu algum filme que apresenta cenas ou linguagens inadequadas? Você comunicou isso aos seus familiares? Pensou em enviar uma reclamação aos produtores do filme ou responsáveis por sua exibição? Caso ela tenha ocorrido em horário inapropriado, ou seja, um horário que não é aberto a todos os públicos, né? Então, assim, a gente tem esse direito de quando a gente assiste uma coisa que não é para a nossa idade, que não ficou legal a gente contar para a mamãe, para o papai, ó, eu assisti, mas eu não gostei, principalmente quando a gente está lá na internet, né? Nos joguinhos ou nos videozinhos e lá aparece alguma coisa que a gente não gosta, né? A gente deve, na hora, informar os pais que isso está acontecendo, para que eles possam tomar as devidas atitudes. Nunca esconder nada dos nossos papais e nem das nossas mamães, porque eles são fundamentais para a nossa educação. Nós temos um textinho aí, ó, Ridículo de Péssimo, parte 1. Nós temos a imagem, né? Aí estão sentados no sofá, comendo pipoca, com um suco. Algo me diz que eles estão assistindo um filme que eles achariam que era interessante para todas as idades, porque a criança está junto. Então, acho que eles escolheram um filme para assistir todos juntos e, na verdade, vamos ver o que aconteceu. Certo dia, lendo o jornal, o pai comentou, André, sabe o que vai passar hoje na televisão? A noviça rebelde. Ah, mas o horário é péssimo, muito tarde. Você não pode ver. Mas André tanto insistiu que o pai e a mãe permitiram que ele assistisse o filme. Ao chegar o momento aguardado, a família toda se sentou diante da televisão, o pai havia feito pipocas deliciosas e refresco de maracujá. O filme começou. Era realmente lindo, mesmo já sabendo o que iria acontecer. Surpreendia e emocionava. Não demorou muito ver o primeiro intervalo. André aproveitou para ir ao banheiro rapidinho. Voltou correndo. Mas quando o filme recomeçou, ninguém entendeu nada. Passou a ser transmitido em um bang-bang. Que continuou, continuou. E o erro não foi consertado. Um horror. Todos ficaram desapontados e chateados. Então, a família se preparou para assistir a um filme. E deu errado, né? Alguma coisa aconteceu de errado. Que quando eles voltaram depois do intervalo, começou uma outra... Outro filme, uma outra série de... Ação ali, de violência, né? E os pais, claro, não deixaram que ele terminasse de assistir. E isso causou, então, um problema para a família. Qual é, então, o significado de bang-bang? Então, bang-bang é troca de tiros, tiroteio, né? Faroeste, um gênero de filmes e livros. Cuja ação ocorre no oeste norte-americano, especialmente no século XIX. Em que costuma haver cenas de lutas e tiroteios. Então, não é um filme para crianças. Não é classificação livre, certo? É filme para adulto. Então, ó, noviça rebelde. Nós temos aí uma sinopse, né? No final da década de 1930, uma noviça, moça que estuda para se tornar freira. Não consegue seguir as rígidas normas do convento que vive. E ela, então, vai trabalhar como governanta de uma casa do viúvo capitão Von Trepp. E seus sete filhos. Sua chegada traz alegria e música para o lar da família. Então, este aí é um resuminho da noviça rebelde. Ou seja, é a sinopse, né? Ou do filme ou do livro Noviça Rebelde. Certo? Aí nós temos as atividades. Página 70. 70, 71, 72, 73, certo? Então, vamos fazer essas atividades aí, tá? Até a página 73. 73, com a ajuda, claro, dos nossos papais, né? Da mamãe e do papai. Então, ali, ó. Em qual portador textual você acha que o pai de André descobriu esse filme? Hein? Pode ter sido o quê? Num jornal, né? Pode ter sido numa propaganda de televisão, não é isso? Então, é isso que é pra vocês colocarem aí. Onde vocês acham que ele pode ter visto essa sinopse que fez com que ele tivesse vontade de assistir o filme, tá? Então, por hoje é só, certo? A gente vai se encontrar aqui, daqui mais alguns dias, pra correção dessas atividades, tá? Correção dessas atividades. Espero que o slide tenha ajudado vocês a responder, né? E que todos vocês consigam fazer essas atividades com muita facilidade. Tô morrendo de saudade de vocês, tá? Não tá fácil pra provo, tá em casa, longe de vocês. É um beijinho no coração de cada um, com muito carinho, tá? Com muito zelo. Eu sei que esse momento é da gente se resguardar, da gente ficar em casa, lavar bem as mãozinhas, né? Usar o álcool gel, usar a máscara, se necessário. Porque é um momento que a gente precisa cuidar da nossa família. O papai cuidar do filhinho, o filhinho cuidar da mamãe, a mamãe cuidar do papai, o papai cuidar da mamãe. E todo mundo cuidar um do outro. Um beijo, um beijinho no coração de cada um de vocês. E fiquem com Deus até a nossa próxima gravação.